O número exato é de 95 idosos que tiveram as contas bancárias zeradas A surpresa desagradável aconteceu no momento em que os idosos foram sacar o dinheiro da aposentadoria e se depararam com nenhum centavo na conta As vítimas procuraram a delegacia do idoso, que deve investigar para saber o que aconteceu se houve golpe ou falha no sistema bancário Essa fraude já aconteceu anteriormente em 2015, envolvendo outra instituição financeira Na outra ocasião foram 80 vítimas e agora a situação se repete com outra instituição financeira mas todos os idosos vítimas foram da mesma instituição A delegada afirma que o mais importante agora é que seja feita a devolução dos valores aos aposentados Nós estamos verificando, averiguando cada caso, para que iremos procurar a instituição financeira Para que promova, evidentemente, o rápido ressarcimento dessas pessoas Tendo em vista que há indícios fundados de que tenha havido fraude no saque desses benefícios Posto que os idosos estão de posse de seus cartões Os saques foram realizados em outras instituições até fora do Estado O que é 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 o que Obrigado.